No Abrigo Verde, Felipe usa a sua criatividade e aproveita a mão de obra dos visitantes Tati e Igor para testar a invenção. Cara, eu acho que ficou canal, acho que é isso aí mesmo. Ficou bem firme, velho. Acho que não podia ficar melhor, hein? Ficou bem firme. Joga pra dentro ali, seja o que Deus quiser. É, tem que enrolar um peixe hoje aí, viu? Tem. Como nessa, então? Gente, aqui é lindo demais. Três, um, mil. É, ó, acho que vou pegar o caranguejo com a boca. Peguei, pegou? Peguei. Uh, pega, 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 pega. Vamos ver. Boa, mano. Caralho, vai sair, vai sair. Vai sair. Estou com três homens, eles estão me tratando muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz da caixa ter escolhido, eu ter vindo conhecer melhor esse abrigo. Aqui, pegamos. Pegou um? Pegamos um. Pegamos um. Mete facão nele aí, mete facão nele. Mete facão nele. Olha, ele vem no meio, embaixo da barriga. Como que é? Se mata, assim, ó. Tem aqui na barriga. Ah, tá. Ó, lá. Já matei. Já matei. Já foi. Uma isca já temos. Ih! 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 Falta o peixe agora. Falta o peixe. Bora, banha? Bora. Ah! Olha, se não rolar o peixe, pelo menos tem uns cajus lá ainda pra gente comer, né? É? Caraca, aqui é muito chique, gente. Gente, pode passar fome, mas você vem pra cá todo dia. Entendeu? Ah, renova. Nossa, obrigada, Deus! No Abrigo Vermelho também é dia de pescaria. Será que Cris vai garantir alguns peixes nesse escambos com Tom? Que lindo, gente. Por isso que não tem peixe, caralho. Ai, pássaro branco é paz. Ai, que lindo. Aqui é mó paz, meu irmão. Eu gosto daqui. Por mais que tenha esses perrenguinhos básicos e tal... Levar o convidado a visita pra água já é tradição minha, né? Uh! É cheio de peixe aqui. Acho que é uma pessoa bem legal pra gente criar uma amizade, criar um relacionamento futuro. Amizade sempre é bem-vinda. Caraca, parece que ele pensa, né, mano? O bicho sabe a hora de... Puta puta! O Tom pescou peixe com a mão. Achei incrível porque com o abrigo verde a gente saiu pra pescar um dia. A gente ficou a noite toda e com um arco e a gente não pescou um peixe. E aqui os peixes pulam no pé da gente. Acordei. Olha lá! Um enorme do seu lado. Meu, passou um muito grande. Ali, né? Uhum. Caraca. Nossa, gordinho, hein? Parabéns. Bora partir. Agilizar a vida. Agora com esses daqui eu dobro. E aí tem que serão. E o abrigo... Tirou a onda, hein? Isso aqui é a super macete. Ele tem o socorro. Parece até... Alho poró. É, parece. Balvin. Ele é super simpático, guerreiro, esforçado. Não fica parado, palpa toda obra. Gostei muito do tom. Muita gente fina ele.